Valendo? Boa noite, boa noite, boa noite galera. Estamos estreando aqui o Conexões Urbanas em São Paulo. Eu sou o Marcelo Silva. E eu, Debora Pio. E estaremos aqui na Eldorado todas as quintas, sempre às dez da noite. Nós vamos conectar você ao outro lado de muitas coisas. Para você que não sabe, Conexões Urbanas é um projeto do Grupo Cultural Afro-Reg. Um projeto que começou lá no Rio de Janeiro, que leva grandes artistas para dentro da comunidade. E essa conexão toda com grandes nomes que você, Dona Debora, já esteve presente, fez com que a gente realizasse esse projeto maravilhoso que é trazer o programa para a rádio. E hoje, estamos aqui em São Paulo, conectando vocês, como a gente disse, ao outro lado de muitas coisas. Porque essa conexão... Só a gente faz. É isso aí. Nesse programa de estreia, a gente abre com uma música super especial que traduz a ideia do programa. Soy Loco por Tia América com LG do Afro-Reg. Vamos nessa. Tchau.